Olá, meu nome é Marco Gerosa, sou um dos professores que ministram a disciplina de engenharia de software aqui no INIUSP. Além de mim, costumam ministrar essa disciplina dos professores Flávio Soares e Ana Cristina. Cada professor tem uma metodologia um pouco diferente, mas vou falar da disciplina aqui como um todo. Como o próprio nome da disciplina já diz, nessa disciplina estudamos o desenvolvimento de software do ponto de vista da engenharia, ou seja, vamos discutir os processos, as técnicas, as ferramentas para o desenvolvimento de sistemas. Esses processos e técnicas são especialmente importantes para sistemas de médio e grande porte, obviamente. Do mesmo modo que na engenharia de casas, dá para construir uma casinha de cachorro, até mesmo uma casa simples, sem grandes conhecimentos de engenharia. Tem um monte de gente por aí que faz isso. Mas, obviamente, sair empilhando tijolo não é a melhor maneira de construir um prédio. Em software é a mesma coisa. Para projetos reais, com sistemas com centenas de milhares de linhas de código, se não houver uma preocupação com a engenharia desse produto, o projeto como um todo é fadado em sucesso. E é o que a gente costuma ver nas empresas por aí. Em resumo, estudar engenharia de software é extremamente útil para sistemas de médio e grande porte. E é aí que mora uma grande dificuldade nessa disciplina. O aluno que cursou essa disciplina, a maioria das vezes, não teve a experiência anterior com o desenvolvimento de um sistema de grande porte, com código que já vem desenvolvido há pelo menos dois anos. Os alunos até então não tiveram experiência principalmente com o desenvolvimento de EPs, que são os exercícios e programas das disciplinas aqui do INE USP. Então, o primeiro pensamento é, até agora desenvolvi meus programas muito bem. Já sei tudo de algoritmos e estruturas de dados. Para que eu vou ficar estudando engenharia de software? É muito chato. Eu preferi estudar mais uma linguagem de programação, mais um framework, com um novo paradigma de desenvolvimento. Você vai ver que boa parte do conteúdo da disciplina de engenharia de software realmente não está ligado a como escrever código em uma linguagem de programação. A gente vai discutir processos de desenvolvimento, métricas, acompanhamento, gestão de equipe, modelagem, projeto, documentação, etc. Portanto, o aluno que nunca sentiu na pele os problemas de desenvolvimento de um sistema real de grande porte fica achando tudo meio inútil. E não dá para, em uma única disciplina de um semestre, pedir para os alunos desenvolverem um sistema de grande porte, que é feito com equipes grandes e ao longo de vários meses ou anos. Para reduzir um pouco essa dificuldade, e conseguirmos um ambiente que lembre um pouco um cenário real, os alunos têm que desenvolver em grupo um projeto ao longo da disciplina. Nesse projeto, a gente vai ter uma pequena amostra das dificuldades de desenvolvimento de um sistema e poderemos aplicar algumas das técnicas e ferramentas estudadas. Bom, vamos falar então um pouco da disciplina. Conforme comentei anteriormente, por que uma disciplina de engenharia de software? Grande parte dos projetos hoje da empresa são entregues depois do prazo, com orçamento acima do previsto inicialmente, com falhas ou que não atendem à necessidade do cliente. Vários órgãos de pesquisa internacionais, como por exemplo Stanish Group ou Grupo Gartner, fazem levantamentos e percebem que menos da metade dos projetos de software são entregues com sucesso. A maior parte é entregue ou fora do orçamento ou fora do prazo, ou com falhas e sem atender à necessidade do cliente. Acho que todo mundo já experimentou o software falhando na sua própria máquina ou em algum lugar que vai ser atendido, ou por telefone, que fala que o sistema está fora do ar. Em alguns casos, falhas nos sistemas podem ser bem mais graves, podendo causar até a perda de vida humana. Aqui no slide tem alguns exemplos de falhas notáveis no desenvolvimento de software. A engenharia de software, então, tenta estabelecer um processo sistemático, reprodutível, que consiga entregar software sem falhas, no prazo e com os recursos previstos. Com relação à história, a indústria de software começou no final dos anos 50. Já no final da década de 60, haviam muitas empresas especializadas em desenvolvimento de software. E um grupo de estudos estabelecidos nos Estados Unidos, na NATO Conference, em 1968, resolveu estudar o porquê que essas empresas e a comunidade em geral não conseguiam entregar software com qualidade, cumprindo o prazo e atendendo necessidades do cliente. E essa conferência, em 1968, cunhou esse termo engenharia de software. E desde então, a comunidade de pesquisa tenta elaborar processos, técnicas e ferramentas para melhorar a qualidade da produção e do desenvolvimento de software. Então, o objetivo dessa disciplina é compreender as atividades que compõem o processo de desenvolvimento de software e quais são seus propósitos. A gente vai ver na disciplina que boa parte dos problemas de software tem a ver com o ser humano, visto que software é um produto abstrato, diferente de um prédio ou uma ponte, e é um produto de criação, único, aplicado a diversos domínios. Então, a gente vai ver como gerenciar equipes, como lidar com esse lado humano da engenharia de software e como aplicar esses princípios de gerenciamento das atividades no andamento do projeto e no produto final. Então, qual é o perfil do aluno que a gente espera nessa disciplina? É fundamental um bom conhecimento já de desenvolvimento, de programação, alguns conhecimentos básicos de orientação a objetos, preferencialmente de Java, que é a linguagem que normalmente a gente utiliza nos projetos da disciplina, e é imprescindível tempo para se dedicar às atividades a essa classe do curso, como, por exemplo, o desenvolvimento do projeto da disciplina. A emenda da disciplina, ela é composta de vários itens. Se vocês forem ver um livro de engenharia de software, vão ver que eles têm mais de 20 capítulos, cada um sobre um assunto relativamente independente dos demais, porque a área é extremamente ampla. Então, aqui no slide tem alguns exemplos dos conteúdos que a gente aborda na disciplina. Com relação à avaliação, a gente utiliza um conjunto de práticas e atividades avaliadas, como, por exemplo, provas, o projeto da disciplina, que é realizado ao longo de todo o semestre, liste de exercícios, trabalhos e algumas atividades extra-classes, que dependem da edição da disciplina. Algumas referências bibliográficas, há vários livros bons de engenharia de software, como, por exemplo, o livro do Presman e outros listados aqui no slide. Então, é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Aqui no slide tem o meu e-mail.